Olá, maltinha! Este é o primeiro vídeo que eu gravo com 29 anos. Portanto, bem-vindos ao canal de uma pessoa que já tem quase 30 anos de idade. É verdade, este é o primeiro vídeo que eu gravo com 29 e é relativamente ao meu aniversário. Portanto, a semana passada eu fiz anos, na quinta-feira, dia 22, como vocês sabem. Se não me destes os parabéns, podes dar agora, não faz mal, agora você me recebeu os parabéns. Mas, como vocês quase de certeza sabem, então quem me segue no Instagram deixou-me lá imensas mensagens e eu quero muito agradecer por isso. Mas já vamos à parte dos agradecimentos. Neste momento, quero-vos só explicar o porquê deste vídeo. Eu recebi muitos presentinhos este ano, foi maravilhoso, gostei muito, ok? Recebi muitos presentes de aniversário e algumas das marcas com quem eu costumo trabalhar também me enviaram presentes de aniversário com coisas novas e como a maioria das marcas já estão em saldos, eu achei que era giro partilhar convosco alguns dos presentes de aniversário que eu recebi, para o caso de vocês também, sei lá, terem pessoas que fazem anos agora ou se quiserem comprar para vocês mesmos. Mas, como podem ver ali atrás, estão ali os meus presentinhos de aniversário que recebi pelo correio. Portanto, é um mix de recebidos pelo correio com presentes de aniversário. Agora, a parte dos agradecimentos, primeiro que tudo, a parte das desculpas. Mas, eu sei, vocês merecem me pedir desculpas, eu tenho andado muito, muito ausente do canal. Sim, é verdade. Posso dar-vos todas as justificações do mundo, são todas verdades. Tive muito, muito, muito trabalho com a novela, acabei de gravar, fui diretamente de férias. Vocês também conseguiram ver pelo Instagram e, eu prometo, vlog sobre as férias, ok? Por favor, perdoem-me a ausência. E, depois, logo a seguir, fui para Veneza também, vocês também conseguiram acompanhar através do Instagram. Estive em Veneza quase uma semana, depois cheguei, foi o dia do meu aniversário. Enfim, muitas coisas a acontecer e eu realmente não consegui fazer tantos vídeos quanto gostaria. Mas, começo agora uma, digamos assim, uma época nova no canal, com vídeos de uma forma mais assídua. E gostava de saber a vossa opinião em relação a isso. Eu estou a pensar em mudar o dia em que publico os vídeos. Ou seja, eu costumo pôr vídeos ao domingo e à quarta-feira. E gostava muito de saber a vossa opinião se mudasse os vídeos para a segunda-feira. Ou seja, pôr sempre, sempre, sempre um vídeo à segunda-feira. E, semana sim, semana não, pôr um vídeo à quarta-feira também. Isto para garantir que os vídeos saem sempre a dias certos, que não há falhas. E que eu consigo cumprir com o calendário, ou seja, cumprir convosco e cumprir também com o meu trabalho em teatro, em televisão. By the way, em agosto vou estrear uma peça nova em Lisboa e em setembro no Porto. Quando tiver mais novidades, eu digo-vos. Mas, temos encontrinho marcado em agosto e depois em setembro no Porto, ok, malta? Sem mais demoras, os presentes. Vamos lá mostrar-vos o que é que eu recebi pelo correio. Bora? Então, esta mesa cheia de presentes foram os meus presentes de aniversário deste ano que as marcas me enviaram. Mas, como? Eu até sou uma pessoa fofinha. Não, eu lembrei-me de vocês e pensei, ok, é o meu aniversário, mas este canal não existia se vocês não estivessem desse lado. Portanto, falei com duas marcas e pedi-lhes, basicamente, o mesmo presente que eles enviaram para mim, eu pedi para vocês. E assim eu vou sortear dois presentinhos para, neste caso, para as seguidoras, mas, quer dizer, se tu for rapaz e quiseres concorrer, não há problema nenhum. Podes sempre oferecer à tua namorada, à tua melhor amiga, à tua mãe, quem tu quiseres. Mas, vê o resto do vídeo e já vais saber o que é que eu vou oferecer e como é que podes participar, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa que eu recebi, que eu adorei, vamos falar de produtos orgânicos para o corpo. O que é que vocês acham? Eu acho que é maravilhoso. Esta marca, Beveji, será que eu vos consigo mostrar? Deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Esta marca foi desenvolvida por uma amiga minha e é só bestial, só, só. Ela enviou-me esta gift box. Obrigada, Sofia, pela sua preferência. De nada, meu amor. Então, o que é que vem nesta gift box? Vem um esfoliante corporal de cappuccino, um esfoliante corporal total relax, uh, um esfoliante corporal do Afrodisíaco, mais um creme corporal de cacau e canela, esfoliante facial de aloe vera e chá verde, máscara facial de chá verde e matcha, há mil coisas, e há mais coisas aqui, eu não li a lista toda. Mas, isto é tudo, tudo completamente vegan e completamente bio. Vem assim, nestes, nestes potezinhos. A duração, portanto, a validade é mais curta do que aqueles produtos do supermercado, porque isto não tem químicos, não tem conservantes. E vocês podem encontrar tudo sobre esta marca, se quiserem, no Facebook da Beveji ou então no Instagram. mas, de qualquer das formas, eu vou deixar aqui em baixo na caixa de descrição o contacto. E, muito obrigada pelo presente. Estou a dúvida. Mas já não tinham saudades dos meus vídeos com buzinas? Já tenho muitas saudades de gravar vídeos convosco aqui em casa, em que os carros apitam e tudo mais. Depois, vamos manter... Já chega? Era uma buzina, não era um 20, ok? Hum, vamos lá ver. Depois, minha querida Teresa Manafaia, que é a minha fisiologista, ela lançou este segundo livro. Eu não pude, infelizmente, ir ao lançamento, estava a filmar, mas ela lançou este livro e, claro, ela sabe que eu sou maluca por treinar pernas e nunca estou contente com o resultado. Não interessa se as minhas pernas estão ótimas ou não estão, eu nunca estou contente. Portanto, estou sempre à procura de novos treinos. E então, foi muito querida a parte dela ter-me oferecido este livro. Ela escreveu uma dedicatória para a Sofia, com um beijinho e amizade e gratidão. Teresa. Obrigada, Teresa. E isto é um plano de 5 semanas para glúteos, coxas e pernas. Para ele e para ela. Portanto, meus queridos, se isto não é dos melhores presentes de aniversário da vida, eu não sei o que é. Outro presente que não tem nada a ver com ginásio é da Gustoco, que é da Paula Figueiras. Eu já tinha... Eu conheci a Paula porque ela foi muito querida e enviou-me uma mala para eu usar na... Onde é que foi? Foi nos prémios de Sofia, exatamente. Nos prémios de cinema eu usei uma mala dela. Ela é das Filipinas e as malas são todas feitas à mão. Vai dar imenso jeito para o verão. Ela é assim toda em palhinha, é beija e parece um bocadinho mais branca, mas ela é beija. O feixe são umas pedras. E... Gostei muito. Obrigada, Paula. E agora, se calhar... Se calhar mostro-vos um dos presentes que eu tenho para vos dar, ok? Então vamos lá. E então, o que é, o que é, o que é... É da Kiko! É verdade. Eu fui ao lançamento desta coleção cápsula deles, Active Fluo, E, basicamente, posso vos mostrar o que tem cá dentro, mas não sei se vai dar para ver tudo, tudo, tudo. Mas, basicamente, o que eu tenho para vos oferecer é exatamente a coleção toda, a coleção cápsula toda, que tem várias coisas. Eu vou vos, eu vou já dizer o que é que tem. Vamos lá fechar. Portanto, vocês vão receber exatamente uma caixinha destas. E tem aqui o flyer que diz o que é que tem. Portanto, tem primer, tem lápis de boca e de corpo, tem esta capinha para telemóvel, para treinares com o telemóvel, tem verniz, tem batom, tem esta malinha também, que está aqui. Não cabe dentro da caixinha, mas está aqui, é assim, tipo uma pochetezinha. Tem uma paleta de sombras, tem lápis de olhos, basicamente, eu acho que é isto, não é? É lápis de olhos, lápis de boca, exatamente, o verniz, tem aqui o kit todo. Estão a ver? E é isto que vocês podem receber, mas eu vou dar as indicações do que é que vocês têm que fazer para receberem este kit em vossa casa, na fotografia que vou pôr no Instagram, ok? Portanto, estejam atentos ao Instagram, porque vai lá estar a forma de poderes participar. Neste sorteio para receberes, esta caixinha da Kiko, ok? Então, vamos lá continuar com os recebidos barra presentes de aniversário. O que é que eu recebi? Eu recebi um outro presente que eu não sei de quem é. Ou seja, não é uma marca com quem eu costumo trabalhar. Foi uma menina que me enviou um presente de aniversário e foi muito querida, olha lá. Tipo uma folhinha arrancada do caderno e diz, Olá Sofia, amante destes miminhos, espero que gostes. Beijocas Ana Silva. Vamos ver o que é que a Ana mandou. Ah, a Ana, pera aí, a Ana não é maluca, a Ana não me enviou assim presentes à tua. A Ana tem uma loja online, exatamente. Ela tem uma loja online, mas ela não me diz qual é a loja. Vamos ver se conseguimos descobrir qual é a loja dela. Portanto, a loja dela tem óculos, de certeza, porque ela acabou de me enviar os óculos. Vamos ver. Ana, que óculos é que tu enviaste? Ai, eles vêm mega protegidos que eu nem consigo ver como é que são. Espera aí lá. Uau, são muitas giros. Olha só. Não são? São muitas giros. Deixem lá ver como é que ficam. Uh, Ana. As orelhas e os óculos. O que é que vocês acham? Já sei, o David vai dizer que eu pareço uma mosca, mas eu acho muito engraçado. Obrigada. Desde já, Ana, obrigada pelos óculos. Vou tentar descobrir como é que se chama a tua loja online, porque... Ai, espera, tem aqui outro cartãozinho. Ana Silva Store. Ok. Instagram. Ana, Cláudia. Cláudia Costa Silva Store. Ok. Então, eu acho que o Instagram dela é Ana Silva Store. Ana, vou procurar o teu Instagram. E desde já agradeço os óculos, adorei. E aqui temos... Eu acho que é a parte de cima de um biquíni. Vamos ver. É verdade. Aqui é a parte de cima do biquíni. Ana, eu acho que está um bocadinho pequenino. Mas, se não te importares, acho que a minha irmã vai adorar. Portanto, se eu lhe puder oferecer. Eu acho que ela vai gostar. Porque ele tem muita cara dela. E isto, imagino que seja a parte de baixo do biquíni. Vamos ver. E é, sim senhora, a parte de baixo do biquíni. Então, a parte de cima eu acho que está pequenina. E a parte de baixo, eu acho que está um bocadinho grande. Porque já consegui ver aqui que é um 38. Por isso, deve estar um bocadinho grande. Mas, Ana, obrigada pelo presente. Pelos presentes, adorei. E o que eu tenho aqui? Não sei se vai fazer já reparar. Eu tenho aqui um lápis. É verdade. Se há marca que se supera nas embalagens, é a Benefit. Como eu estava a dizer antes do meu cartão ficar cheio. A Benefit é das marcas que se supera a fazer embalagens. Isto é maravilhoso. Olha lá. É um lápis gigante. E vamos ver o que é que contém aqui dentro. Segundo a embalagem, isto são concealers to cover. Ok. Então, isto são concealers, não é? Tipo os tapa-alheiras e tapa-borbulhinhas e aquelas coisas. Para tapar todos os pequenos problemas da vida. Por isso é que tem um lápis com uma borrachinha aqui no final. É muito bom. Vamos lá ver se eu consigo abrir. Consegui. Consegui. Ou seja, isto é uma bolsinha. Adoro a bolsinha linda. Muito bom. E agora abrimos assim. Ok. E tem cheia de coisinhas cá dentro. E lápis e tudo. Então, dentro do lápis, temos os vários concealers com este formato, assim, de borrachas. Eu acho que isto é um novo pack deles. Portanto, isto é hidratante. Canceller hidratante. Olha lá. De um giro. De um mesmo giro. Vem assim. E este é... Canceller com iluminador. Ok. Giro. Gosto da ideia. E vem assim num potezinho. Que graça. Muito bom. E este é... Este é de alta cobertura. Ah, pois é. Já usei este, mas com outro pack. Olhem, adoro as novas embalagens. Muito engraçado. A Benefit realmente é fantástica nestas coisas. Mas não foi só isto que ela mandou. Foi mega presentão. Mandou também esta máquina. Olha a embalagem. Isto é lindo. Não é lindo para oferecer. Esta embalagem. Esta máquina fotográfica. Fotográfica com vários kits, vários produtos, digo, para minimizar os poros. Basicamente isto são tipo os bestsellers deles. Depois enviaram os 4 bestsellers deles de coloração. Ou seja, são dois bálsamos com cor e aquelas tintazinhas que dá para pôr nas bochechas, dá para pôr nos lábios. Eu acho que vocês... Eu já usei isto até. Acho que vocês sabem o que é. E realmente as embalagens deles são maravilhosas. Isto é muito giro para oferecer. Lá está, como presente de aniversário, como foi o caso desta vez. E, por falar em oferecer, eu disse-vos que tinha dois produtinhos para vos oferecer. E aqui está o segundo produtinho. Não sei se vocês já ouviram falar de uma marca que se chama Olivia Jeans, mas se não a ouviram, vão pesquisar. Realmente tem coisas muito, muito, muito giras. E eles enviaram este presente. Eu confesso que cosquei. Abri na loja, abri na agência e depois de ter visto, fiquei completamente apaixonada e pedi logo um modelo destes para vocês. Vejam lá se não é o máximo. Olhem nestes calções. Não são a coisa mais fofa. Vocês acham que eu a caixa? São lindos, lindos, lindos de morrer. Todo o pesponto é feito a cor de rosa. São muitos giros. Eu adorei. E o que é que eu fiz? Falei com a marca e pedi para eles vos oferecerem uns calções iguais. Lá está. Eu vou pôr fotografia no Instagram. E nessa fotografia é que vocês têm que participar no sorteio. Portanto, o que eu combinei com a marca foi o seguinte. Nós fazemos um sorteio através daquelas aplicações que sorteiam os nomes. E basicamente quem receber depois, quem ganhar, recebe uns calções iguais a estes, mas na medida da pessoa. Portanto, não há problema nenhum. Estes são o meu tamanho, mas se tu ganhares vais receber uns iguais, mas do teu tamanho. Portanto, espero que vocês gostem dos vossos presentinhos. Eu deixei o máximo estes calções. Obrigada, Olivia Jeans. Adorei mesmo, mesmo, mesmo os meus calções. Mas, calma, que ainda não acabámos. Ainda temos aqui mais presentes. Então, a Kiko enviou-me aqui um presente de aniversário que eu ainda não abri. Por isso, vamos ver o que é que eles me mandaram. Vamos lá ver. Tem aqui uma caixinha. Tem mais coisas? Não. Vamos lá ver. Portanto, diz... Coleção Mini Divas. Gosto da embalagem também. Assim. Toda preta. E depois... Olha que giro. Ai, adoro a embalagem. E gosto imenso também das embalagens assim, dos produtos individuais. Então, é giro. Não sei o que vocês conseguem ver com a luz. Estão muito giros. E o que é que tem? Então, tem muita coisa isto. Tem bronzer, tem batom, máscara de pestanas, blush. Acho que isto é um verniz. Não sei o que é isto. É um mini pincel. Não aguento. Ah, isto das mini divas... Sou muito burra às vezes. Não tinha percebido. Então, isto das mini divas é porque... Chava que era por eu ser pequena. Não, estou a usar. Não achava nada. Isto, então, são produtos formato miniatura. Ou seja, produtos para levarmos na viagem. É, não é? Exatamente. Exatamente isto. Ah, muito bem. Por isso é que é tudo assim, pequenininho. Que cheiro. Olha-me o batom. O mininho... O tamanhinho do batom. Adoro. Olha, mas a cor é linda. Opa, olha que massa. Olha o tamanhinho. Muito obrigada, Kiko. Adorei o presente. Recebi também este saco de praia. Eu acho que é saco de praia. Então, no saco de praia vem aqui um kit de protetores solares da Anne Muller e um Aftersun. Obrigada, Anne Muller, pelo presente. Ai, meu Deus, já tenho isto desarrumado. Vou pôr aqui. E, por último, aqui é... Schwarzkopf... Schwarzkopf... A única que não sei dizer este nome, se calhar sou. Schwarzkopf... Schwarzkopf... Hum, desculpem-me, mas eu não sei dizer bem este nome. Não é assim que se diz de surpresa, desculpem. Mas, também me enviou aqui um presentinho, que é... Eu acho que eles perceberam que o meu cabelo estava a precisar de um apoio depois destes dias de praia. Mas é uma nova fórmula deles. Para... Com creatina líquida, para tratar os cabelinhos que estão estragados e secos. Por causa do sol. Por isso, muito obrigada por todos estes presentes. Gostei muito de todos eles. E espero que tu também tenhas gostado de saber que vais receber alguns presentinhos. Eu é que faço anos, mas tu também vais receber algumas coisas. Por isso, está atento às duas fotografias que eu vou pôr no Instagram. Uma com o presente da Kiko e a outra com os calções da Olivia Jeans. Ok? Para saberes como é que podes participar. Mas vai ser super fácil. E obrigada por estares desse lado. Portanto, um beijinho muito grande para ti. E vemo-nos no próximo vídeo. Ok? Mua! 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 Mua!